Pois é, a ideia do projeto surgiu aqui entre dois amigos, eu, Jair e o Luiz Paulo, que eu tinha as cestas e o Luiz Paulo tinha os brinquedos. Nós unimos o útil, o agradável e surgiu aqui na rua o Projeto Natal Solidário dos Amigos da 41. Todos os anos a gente faz uma média de beneficiar o máximo de família. A gente já conseguiu já beneficiar mais de 300 famílias aqui no projeto. Esse ano está muito complicado, mas está na mão de Deus. A gente, por enquanto, só tem 49 cestas, mas a gente está aqui esperando em Deus que isso aqui possa crescer e esse movimento, para a gente poder chegar ao menos 120 a 150 cestas este ano. Quem quiser doar, eles podem vir aqui na sede do projeto que fica na Cidade Nova 8, na WA41, número 632, ou entrar em contato com os números 898-5672-8117-1860-8725-1395. Na verdade, a gente faz primeiro um cadastro das famílias, né? Famílias que moram em cima de ponte, em cima de valha, famílias que não têm salário, né? Então a gente procura ajudar essas famílias que não têm renda. Aí, depois do cadastro, nós fazemos uma festa aqui na rua, com distribuição de cesta, brinquedo, Papai Noel, pula-pula, arroz com galinha, mingau, refrigerante, corte de cabelo. É uma festa que a gente faz para as famílias aqui. A gente tenta fazer o melhor, né? A gente procura agradar, fazendo o melhor para as famílias que vêm aqui receber uma cesta e as crianças levarem um brinquedo na mão do Papai Noel. E isso acontece no mesmo endereço do projeto Natal Solidário, aqui na WA41, número 632.